Era a tarde mais longa de todas as tardes que me aconteciam Eu estava morto e tu não vinha, estavas e eu entrocia Era tarde, tão tarde que a boca tão grande e o beijo não via Quando a boca da noite surgiste na tarde tão rosa da via Quando nós nos doíamos, andamos num beijo que a boca pedia E na tarde ficamos unidos em uma luz que morria E nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia Era tarde demais pra ver outra noite, pra ver outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar amanheça em meu corpo truando Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és alegria, se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela de todas as noites que me armeceram Dois loucos, dois silêncios, minha noite, dedumas e beijos se encheram Foi a noite em que os nossos dois tempos cansados não armeceram E da estrada mais linda da noite, uma festa do fundo fizeram Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram Era o dia da noite e todas as noites que nos precederam Era a noite mais bela de todas as noites que na noite amando se deram E entre os braços da noite, de tantos que amarem vivendo morreram Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar amanheça em meu corpo truando Meu amor, meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és alegria, se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Eu não tenho a certeza Eu não tenho a certeza Se eu te digo a certeza Se eu te digo a certeza Como você é a certeza Paraações de que nos segura É porque que eu dormiço É porque o reteu Canto, o reto, o reto, o recanto canto E essa tarde em que tarde, surgiste todo trice E profundo recanto Essa noite em que cedo nas cestas Despida de mágoa e de espanto Meu amor Nunca é tarde nem cedo Harakai-suke-danto